O deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o impacto da forma atual da produção industrial e de serviços num planeta totalmente dominado pela acumulação de capital tem-se convertido num perigo para a humanidade. O risco de aumento de 4 a 5 graus na temperatura média ao longo do século XXI corresponderia a um impacto não registrado em dezenas de milhões de anos. Esse risco não está a ser corrigido pelas medidas até hoje adotadas a nível internacional, que apenas mitigam os efeitos, sem travar as causas das alterações climáticas. Estas alterações poderão, por isso, causar ou acentuar conflitos em torno da posse de água, recursos essenciais, migrações, localização das populações e novas guerras. Existe o risco concreto do Acordo de Paris se tornar um novo protocolo de Kyoto. Inútil na sua aplicação, lento na sua entrada em vigor e objeto apenas da criação de um novo mercado de negócios e especulação como o das emissões de óxido de carbono. Para que tal não ocorra, há algumas questões básicas que terão de ocorrer na próxima Cimeira em Marrakech. Na COP22 têm de ser transformadas as propostas nacionais anteriores ao Acordo de Paris em planos nacionais de ação climática. Para que estes planos nacionais de ação climática possam ser acompanhados e reformulados para reduções crescentes das emissões, terão de ser verificáveis as emissões de gases com efeito de estufa em cada país, o que não pode ser feito com registros voluntários das empresas e indústrias nacionais e privadas, mas sim com um sistema universal com metodologia comum. Finalmente, os setores excluídos do Acordo de Paris, nomeadamente a aviação e os transportes marítimos, terão de ser incluídos e as suas emissões também monitorizadas e reduzidas, com base nacional ou setorial. Essas são apenas algumas premissas básicas para se cumprir um acordo tão insuficiente como foi o de Paris, cuja soma das propostas nacionais de emissões levaria a uma subida de temperatura entre 2,5 e 3,5. Faltará, no entanto, a ratificação do acordo para que o mesmo tenha força de lei internacional e para isso existe a regra dos 55-55, isto é, que para que um acordo entre em vigor, 55 partes têm de ratificá-lo e têm de estar pelo menos representadas 55% das emissões de gases com efeito de estufa a nível global. O próprio país anfitrião da COP22, Marrocos, ainda não ratificou o acordo. É expectável, no entanto, que nos próximos dois meses se cumpresse aquela regra e que a COP22 possa servir para falar de um acordo que, ao contrário do que outro, não demore mais de sete anos a entrar em vigor. O combate às alterações climáticas implicará uma alteração profunda no modelo produtivo, no modelo de consumo, no modelo energético. E nessas alterações o Bloco de Esquerda tem um rumo e tem uma bússola, que é a transição para as energias renováveis. E não é um Governo que licenciou a exploração de combustíveis fósseis de forma como o anterior Governo licenciou, que dará neste Parlamento lições a ninguém acerca do que seja a descarbonização e a transição para um novo modelo energético. Mas certamente que o compromisso que a esquerda e que o Bloco de Esquerda tem, enquanto força ecossocialista, com uma transição para as energias renováveis, é para afirmar uma vez mais. E é nesse quadro, no quadro do seu compromisso com as renováveis, que o Bloco de Esquerda vem propor a extensão aos produtores em regime especial, aos produtores de energia renovável em Portugal, da contribuição para o combate ao déficit tarifário. Porque se não for com os consumidores de energia, se não for com as pessoas, se não for com aqueles que têm estado a pagar aumentos de 3% ao ano na fatura energética, se não for com esses, os mais desfavorecidos e os que têm menos poder reivindicativo na sociedade, ao contrário do lobby, que hoje aqui ouvimos falar pela voz do PSD, através da crítica à extensão da contribuição extraordinária, se não for com aqueles que têm pago a fatura, a transição para as renováveis fracassa por falta de apoio social. O consenso para a transição para as renováveis precisa que não se repitam, no setor renovável, os erros das rendas excessivas que foram dadas na produção convencional de energia. E é por isso que a crítica que o Bloco de Esquerda faz à isenção que se mantém até hoje do setor das renováveis para a contribuição... É assim conclua, Sr. Deputado. Na contribuição para a diminuição do déficit energético, do déficit tarifário. Essa crítica mantêm-la e faz parte do nosso contributo para uma política de transição para as energias renováveis. Obrigado.